Olá, boa tarde pra você, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Nessa mesma data, em 1971, começava a obra do Terminal Salineiro de Areia Branca, o Porto Ilha, elaborado por uma empresa americana, viu? Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do país e o Terminal Salineiro tem grande destaque, pois coar a produção do Estado, dado do livro Cronologia do RN. Agora vamos às notícias de hoje. Rio Grande do Norte passa de 8 mil mortos por Covid. Foram 4 óbitos nas últimas 24 horas. Vacinação infantil aqui é uma das melhores do país, mas a adesão ainda é considerada abaixo do esperado. Crianças passam até 3 semanas para se recuperar da Covid nos hospitais. Licitação do transporte urbano natal está na expectativa pelo lançamento do edital, previsto agora para o final de março. É o comentário de hoje do jornalista Bruno Araújo. Bombeiros do RN estão a caminho de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para ajudar nas buscas. Golpes no Instagram fazem cada vez mais vítimas aqui no Estado. E no esporte, Luiz Eduardo comenta os resultados e as goleadas do fim de semana do Campeonato Estadual. Bora, RN está no ar. Música Quem anda de ônibus espera há muitos anos as promessas de melhorias. Menos espera pelos ônibus, né? Mais paradas, melhores trajetos, mais conforto, enfim. E isso só pode vir com a licitação do transporte público. O problema é a demora para sair o edital. Era para ele ter saído no final do ano passado. Agora, a expectativa é que isso aconteça no final de março. Em março desse ano, a licitação dos transportes de Natal será enviada para a Secretaria Municipal de Administração, responsável por abrir a concorrência pública. O documento deveria ter sido enviado em dezembro do ano passado. Mas segundo a titular da Secretaria de Trânsito da capital, não houve tempo para que todas as propostas da população fossem analisadas. Esse trabalho demandou muito tempo. A gente teve o formulário aberto até meados de novembro. E a gente até surpreendeu, né? Que a gente teve muita participação da população. Então, por isso a gente teve esse cuidado. Agora a gente vai iniciar a responder esses usuários que entraram em contato com a gente, que fizeram as suas sugestões. Cada um vai receber uma resposta da Secretaria, informando se foi acatado, se não foi, o porquê, né? Explicando a contribuição de cada um. Porque para a gente isso foi muito importante. A nova licitação, que se arrasta há anos, é vista como necessária para resolver problemas de linhas de transporte, superlotação e sucateamento da frota da capital. A proposta do novo documento é de melhorar o transporte de Natal com viagens mais curtas e um sistema mais integrado. O plano também aumentará o número de linhas de transporte de 55 que operam hoje para 90. A gente vai eliminar aquelas linhas muito extensas que operam em Natal. A gente tem linha com um tempo de viagem de aproximadamente 3 horas na cidade. Isso não é interessante, né? Não é interessante para o usuário, não é interessante para os custos do sistema. Então, a gente está trabalhando com linhas menores, com linhas de bairro, para que o usuário que não queira sair da sua região, ele consiga ter o transporte público ali de uma forma mais rápida do que ficar dependendo, por exemplo, uma pessoa da Zona Norte, tem que esperar a linha sair da Zona Norte, vem para a Zona Sul para retornar à Zona Norte, né? Então, assim, qualquer alteração no trânsito, algum acidente na ponte, por exemplo, já prejudicaria a viagem dessa pessoa. Então, basicamente, a grande diferença é que é uma rede integrada. Segundo a Secretaria, ainda não há previsão sobre o aumento da tarifa de ônibus com o lançamento da licitação. Atualmente, o valor cobrado é de 4 reais para o pagamento em dinheiro e 3 reais e 90 centavos para quem usa o cartão de passagem. O município não tem nenhum interesse em que essa tarifa aumente ou ultrapasse os 4 reais que hoje é cobrado. Mas, por outro lado, a gente sabe que, ao longo desse último ano, o óleo diesel subiu muito, então, todos os insumos do diesel subiram, né? Pneu, tudo isso teve um aumento, né? Um aumento aí de mais de 60%. Então, é por isso também que a gente está... Infelizmente, a gente não conseguiu cumprir o prazo do final do ano porque a gente está estudando bem para que se lance uma licitação com uma tarifa interessante, uma tarifa que possa ser paga pela população usuária do transporte. E esse tema é o comentário de hoje do jornalista Bruno Araújo, que já está aqui com a gente. Bruno, é prazo difícil de cumprir, é licitação deserta, é a complicação. E está aí o passageiro sofrendo até hoje. Só Deus sabe se realmente esse edital vai ser lançado no final de março, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, telespectador da Band. A licitação de transportes mais parece uma missão impossível, ao menos aos olhos do cidadão natalense, que desde que se entende morador da cidade, vê o transporte sendo um dos principais problemas do seu dia a dia. A gente está mais do que acostumado a ver, principalmente nos horários de pico, os ônibus transportando pessoas como se fossem sardinha. E é um serviço que, por mais que seja explorado por empresas privadas, é uma concessão pública. Então, é obrigação da Prefeitura do Natal garantir que o serviço seja bem prestado. E o grande problema hoje é, não há regras definidas. As empresas exploram o serviço da forma que querem. Prova disso é de que, durante esse período de pandemia, mais de 20 linhas foram suspensas, retiradas de circulação, simplesmente é o meu prazer da empresa. E, pelo fato de não haver as regras bem definidas, a Prefeitura, aparentemente, não tinha a condição ou o condão de punir as empresas que suspenderam determinadas linhas. E aí, quem fica isolado nesse processo todo e sofre, como de costume, é a população. A gente teve uma primeira tentativa de licitação em 2013. E, de lá para cá, licitações desertas em sucessão, como você frisou bem, Mariana. E também outras licitações que chegaram a avançar um pouco. Uma delas acabou tendo muitas contribuições que inviabilizaram a execução do projeto. E uma terceira que entrou, basicamente, nesse período de pandemia, que acabou não acontecendo. Em resumo, em resumo, a licitação de transportes é uma ação e uma iniciativa política. Ela precisa de vontade política da Prefeitura, dos vereadores, principalmente. Porque o projeto precisa ser viável. Óbvio, o serviço tem que ser o melhor possível para a população, mas ele precisa também ser viável para ser explorado. E uma das coisas que pouco tem se falado aqui, em Natal, é a questão do subsídio. A gente já viu na entrevista que foi concedida há pouco, antes da gente estar comentando esse assunto, sobre a possibilidade de haver mudança no valor da tarifa. porque houve aumento de diesel, aumento de combustível, de borracha, disso, daquilo, outro. Ora, mais uma vez somos nós, população, quem vai pagar contra. A Prefeitura do Natal precisa estudar, como existe em outras capitais do Brasil, a possibilidade de subsidiar o transporte público. Isso é feito no mundo inteiro. Por que aqui não pode ser? Outra coisa que precisa ser discutida também, Mariana, a gente fala em licitação de transportes e a gente só fala em ônibus. A mobilidade em Natal precisa ser finalizada. A gente precisa oferecer ao cidadão alternativas de integrar, por exemplo, trem e ônibus, ônibus e metrô de superfície. É preciso fazer investimentos reais, porque, do contrário, a gente vai continuar tapando sua companheira e pensando em mobilidade da forma mais retrógrada possível, que é o único esclarecimento ônibus que funciona em uma cidade. É verdade, Bruno. Tanta coisa pode ser feita, tanta tecnologia aí já usada há tanto tempo, em tanto lugar, mas a gente não perde as esperanças, né? Esperamos dar essa notícia aqui hoje. Você, hoje não, é a vontade, é tão grande. Hoje, um dia, um dia dá a notícia que isso vai acontecer, né, Bruno? Obrigada, mais uma vez, pela sua participação. Eu que agradeço, Mariana, um grande abraço e vamos torcer. E cobrar, principalmente, da Prefeitura, que está com a hora municipal. É, agora a gente muda de assunto, respirar um pouquinho, porque a gente perde o fôlego mesmo, falando dessa agonia que são os ônibus e os transportes urbanos aqui em Natal. A gente vai falar agora de Covid, porque passamos de 8 mil mortos pela doença no nosso estado, não dá nem para respirar, porque é outra notícia ruim, né? Foram quatro óbitos confirmados nas últimas 24 horas, sendo dois em Natal, um em Parnamirim e outro em Felipe Guerra. Com isso, já são 8 mil e duas vidas perdidas para a doença. Nas últimas 24 horas, tivemos mais 188 casos confirmados, totalizando 469.833 no estado durante a pandemia. Ainda falando em Covid, há 20 dias o percentual, a ocupação de leitos críticos em nove estados do Brasil, entre eles o Rio Grande do Norte, ultrapassava os 80%. O Rio Grande do Norte estava com 86%. E Natal tinha a maior taxa de ocupação proporcional de leitos críticos do Nordeste, 89%. Hoje, dá para ter uma noção de como a situação já melhorou ainda bem. Uma queda de praticamente 40%. Nenhum hospital, nesse momento, está com UTIs lotadas para Covid. O Giseu da Trigueiro é o que tem a maior ocupação ainda, um pouco acima de 90%. A gente vai ver, então, como é que está nesse momento. A gente caiu, estamos abaixo dos 50%, né? A média no estado, 46,3%. A região metropolitana, praticamente a mesma coisa. A oeste, que está um pouquinho só acima, praticamente 50%. E a Ceridó, bem baixinho, 26%. Então, a cada semana que a gente tem mostrado aqui, esse número só vem caindo. E agora, a gente vai trazer uma geral da vacinação, hoje, no Rio Grande do Norte. 90% da população potiguar estão vacinados com a primeira dose. Com duas, a cobertura chega a 78%. Quanto ao reforço, 1 milhão e 74 mil pessoas tomou a terceira dose. Isso corresponde a 33% do público-alvo. E as crianças das 335 mil e 93 entre 5 e 11 anos, 139 mil já receberam uma dose contra a Covid. Ou seja, 41% do público-alvo total. Esse percentual aí, de mais de 40%, nos deixa entre os primeiros no país na vacinação infantil. Mas, é um número ainda preocupante, viu? As autoridades em saúde consideram uma baixa adesão. Você vai ver numa reportagem agora, que a maioria das crianças passa de duas a três semanas no hospital para tratar a Covid. Apesar da redução de solicitação de leitos de UTI para crianças no Rio Grande do Norte, a infecção por Covid ainda preocupa gestores de hospitais. A gente viu que, na primeira fase da pandemia, as crianças foram poupadas. E aí, como elas tiveram menos infecções naquele momento, e a transmissibilidade dessa nova cepa da Omicron é maior, a gente realmente está vendo o maior número de crianças contaminadas e elas vão continuar sendo contaminadas. Principalmente as que não estão sendo vacinadas. As crianças que chegam ao hospital com a doença geralmente vêm com um quadro de pneumonia e dificuldade de respirar. O tratamento da unidade de terapia intensiva dura em torno de duas a três semanas. As pneumonia, principalmente as pneumonia com derramo pleural, que a gente tem visto muito frequente, elas geram internamentos prolongados. Às vezes, duas semanas, três semanas, com necessidade de drenagem, para retirada do líquido pleural. E, se for necessário, realmente vai para a máscara, com necessidade de fazer oxigênio e, às vezes, até intubação com ventilação mecânica. Realmente envolve. Toda vez que a gente interna uma criança, ela sai do seu ambiente domiciliar, sai do seu ambiente de conforto e de proteção e acaba gerando realmente muito sofrimento para as crianças. A gente tenta amenizar o máximo possível aqui, deixando o ambiente acolhedor, mas criança e doença realmente é muito triste. A diretora do Maria Alice Fernandes reforçou a necessidade da vacinação contra a Covid em crianças, além de evitar espaços aglomerados. A vacinação é um ponto que a gente pode agir e pode fazer, não só contra a Covid, mas contra as outras doenças também, que continuam havendo. Então, a vacinação, ter a caderneta de vacina em dia, para as crianças já é um grande passo para diminuir essas internações. Além disso, evitar aglomerações. Então, em espaço fechado, ambiente fechado, com ar-condicionado, em que você tem muitas crianças aglomeradas, realmente você aumenta muito a circulação de doenças, de micro-organismo que vem a causar doenças, seja bactéria ou vírus, aumenta muito a chance de contrair. A Secretaria de Saúde do Estado nos informou que hoje temos três crianças internadas com Covid em UTI no Hospital Maria Alice Fernandes, em Natal, e uma no Wilson Rosado, em Mossoró. A boa notícia é que realmente caiu bastante a internação, tanto de crianças como de adultos, aqui no nosso estado. Agora a gente vai para o intervalo, que passa rápido. Na volta ainda tem muito assunto aqui para vocês, como os golpes no Instagram, tem muito Natalense, muita gente aqui no Rio Grande do Norte caindo nesses golpes. Tem também o resultado dos jogos no fim de semana, teve muito gol, a gente vai mostrar tudo para vocês aqui com o comentário de Luiz Eduardo ao vivo. Voltamos já já. Bombeiros Potiguares na estrada para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o furto de uma estátua no cemitério do Alecrim estão entre os destaques de hoje. Essa estátua de bronze instalada no mausoléu do grande comerciante político João Câmara, no cemitério do Alecrim, foi furtada. O caso foi registrado na madrugada de ontem, segundo a censur. Historiadores ficaram preocupados devido à importância da estátua que sumiu, uma escultura do mitológico Hermes, deus dos comerciantes. Bombeiros Potiguares partiram ontem em direção a Petrópolis, no Rio de Janeiro, numa viagem de 2.500 quilômetros para ajudar nas buscas pelas vítimas das enchentes e deslizamentos. Quatro militares e um cão farejador foram enviados a Petrópolis por terra por determinação da governadora Fátima Bezerra. O carnaval altera o funcionamento do comércio na capital Potiguar. As lojas de rua no centro e Alecrim abrem no sábado, dia 26, mas fecham domingo, segunda e terça, retomando na quarta, às 8 da manhã. Os shoppings têm horários diferentes de funcionamento, mas a maioria abre normal no sábado e domingo e na segunda e terça a abertura é facultativa. Praça de alimentação abre e cinema também. Supermercados fecham apenas na segunda-feira e bancos ficam fechados de sábado a terça-feira de carnaval. E só uma curiosidade do que a gente passou aí nos destaques, a viagem dos militares para Petrópolis está sendo por terra mesmo. Eles estão em carro de viatura por causa do cão farejador chamado Fênix e de alguns equipamentos. Isso inviabilizou a viagem de avião. O trajeto, gente, deve durar mais de 30 horas. Eu recebi aqui a informação dos bombeiros que eles ainda estão passando pela Bahia. É muito chão, né, Luiz Eduardo? É verdade, mas a gente tem que sempre ajudar o próximo, né? É, uma boa ação. A união de força nesse momento é o principal, realmente, vertente, é o principal norte para ajudar os amigos cariocas lá de Petrópolis. Perfeito, excelente colocação. Então, vamos agora pulando da ajuda para falar de futebol, porque teve muito gol aí nesse fim de semana. Verdade, uma rodada cheia de gols. Boa tarde para você que está em casa. Gente, a terceira rodada do Campeonato Potiguar, Mari, iniciou e o América venceu fora de casa pelo placar de 3x0. Resultado positivo, que mantém o América na liderança com 7 pontos. São duas vitórias e um empate na competição até o momento neste segundo turno. E o América que joga apenas agora, na próxima semana. Vai pular essa semana, passou o carnaval no outro domingo. Na verdade, é mais de uma semana de descanso. E vai enfrentar na quarta rodada, pela quinta rodada, na verdade, o ABC, o Clássico Rei, na Arena das Dunas. Outro detalhe é que foi o golaço do Tiaguinho, o jogador camiseta de número 11. Esse aí que marcou esse golaço lá em azul. Foi o destaque da partida. Marcou dois gols na vitória do América. Mari, outro detalhe também, outra goleada, foi do ABC. Foi maior ainda, né? Maior. O ABC jogou em casa no Estádio Frasqueirão e venceu o Força e Luz pelo placar de 5x0. Esse mesmo Força e Luz jogou a semifinal do primeiro turno, dificultando a vida do América na semifinal. Mas o América venceu e passou para a final. Mas o Força e Luz não vem com muita força para o segundo turno. E o ABC venceu pelo placar de 5x0, sem dificuldades. O gol foi marcado de início, logo aos três minutos da primeira etapa. E na sequência, aí teve duas marcações de pênalti. E o Alisson converteu os dois pênaltis marcados. O ABC, que venceu o Força e Luz pelo placar de 5x0 e joga no meio de semana, enfrenta o Globo. Este jogo é ainda pela primeira rodada. Jogo atrasado, já que o Globo está disputando a Copa do Nordeste. O Globo vai estrear no segundo turno, na quarta-feira. E o ABC joga esta partida fora de casa, no Estádio Barretão, em Cearamirim, enfrentando a Águia. Outro detalhe que o torcedor acompanha aqui na tela da Band, é que o ABC tem uma sequência, Mari, bastante movimentada. O ABC enfrenta o Globo na quarta-feira. No domingo, iria jogar, na verdade, contra o Potiguar de Mossoró. Mas o ABC viaja para um jogo decisivo pela Copa do Brasil, que vai enfrentar o Costa Rica, lá no Mato Grosso. Lembrando que o ABC tem a vantagem do empate, mesmo jogando fora, e pode trazer a classificação para a próxima fase. Na sequência, depois da quarta-feira de cinzas, o ABC joga contra o América. Aí, é uma sequência bastante movimentada do ABC. Além disso, Mari, o Potiguar de Corrários Novos venceu. Venceu o Santa Cruz pelo placar de 2x0. Conquistou os primeiros três pontos no campeonato Potiguar. Está aí os gols da vitória do Leão Segdoense, do Potiguar de Corrários Novos, para cima do Santa Cruz. Na tábua de classificação, o América lidera com sete pontos. O ABC é o vice-líder com seis pontos. Logo atrás, vem a equipe do Potiguar de Corrários Novos, e você acompanha todas as emoções do futebol aqui na tela da Band, Mari. Ô, coisa boa em todos os horários, né? Falar aqui no Bora, falar com você, jogar best, falar à noite, falar no YouTube. Estamos aqui, falar do futebol. Só não vai ter jogo do Carnaval, né? Vai dar um descansar. Isso, vai descansar. Vamos descansar e o Campeonato Potiguar durante o Carnaval. O ABC somente que viaja mais para uma competição nacional, que é a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Potiguar acontece na quarta-feira e na outra semana que retornam os jogos pelo Campeonato Potiguar. Então, domingo não tem, não? Não. Nem sábado, nem domingo. Ô! Momento de folga. Ô! Então, João, aqui que tem. Tu tá dizendo que não tem, tu acredita. Não, ABC e América não jogam no final de semana. ABC e América não. Então, pronto. Mas tem rodada, mas, enfim. Detalhe amanhã no jogo aberto, né, Luiz? Fechada. A gente se encontra amanhã, meu povo, a partir do meio-dia aqui no Jogo Aberto. E a gente de 12h30 até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti